Música 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 Estiloso, hein? Que bela boa, hein? Que bela boa, hein? Tá na moda Música 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 É sempre muito bom, né? Onde tem Botaforrestres, tá todo mundo muito feliz, né? E não é diferente hoje, né? Nossa coletividade aqui, crianças, famílias, e é isso que a gente espera sempre, da nossa coletividade, é sempre tá junto, né? Sempre tá unindo igual do Botaforrestres Quando eu olho, você já sumiu, meu mundo desaba e a ficha caiu Tô sozinho, chorando, sofrendo por sua ausência De repente, você aparece, meu coração não obedece Se é pra sofrer, não quero te ver, sai da minha vida e vence, mas que desce Vence, ou só Eu sou uma vestido de drama Eu já tô cansado de ascar, e quando eu começo a gostar, vem Aí você sonhe Nem lembro meu nome Depois volta querendo sumar Subir desse jeito Se irão dar Pra amar Pra amar Uma noite super agradável Com a família botafoguense toda reunida Famílias A torcida do Botafogo feliz Com a campanha do clube E esse congraçamento De toda a nação botafoguense Mais uma vez Esse ano, mais uma vez Um sucesso absoluto Com a casa cheia Isso nos enche de orgulho Ver a nossa coletividade Não é muito importante Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Um 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 Música Daquilo que eu sempre falo, é uma grande comunidade, o Botafogo não é só futebol, o Botafogo é um segmento importante de Ribeirão Preto, o Botafogo são as famílias, o Botafogo são as pessoas que são aqueles seguidores de todas as horas, e esse é um momento especial, já está ficando tradicional no mês de julho, o arraiá do Botafogo, coisa que a gente fazia lá no pole esportivo e que com o fechamento do pole não morreu, porque a força da torcida do Botafogo sempre mostra isso, que a família botafoguense está sempre unida. Música 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 Música